Na minha rua Com polícia que é um grande mariola Anda cheio de malícia Quer-me mandar para a gaiola Tem uma bonita farda Tem pistola e cinturão Mas o maroto do guarda Quer-me meter na prisão Oh senhor, guarda a sua farda Fica-lhe bem Mas não seja um mariola Não me menta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém Mas não seja um mariola Não me menta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém Música Atravessado A sorrir-me Desde assim que o assunto está arrumado Presinto que vai chegar Muito em breve a minha vez E o guarda vai-me mandar Para dentro do xadrez Oh senhor, guarda a sua farda Fica-lhe bem Mas não seja um mariola Não me menta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém Mas não seja um mariola Não me menta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém Música Música Oh senhor, guarda a sua farda Fica-lhe bem Mas não seja um mariola Não me menta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém Mas não seja um mariola Não me menta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém Música 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 Música